E ligando a polêmica na premiação da Copa do Mundo Feminina Bom, pra quem não tá ligado, a Espanha foi campeã da Copa do Mundo Feminina No jogo duríssimo contra a Inglaterra, a seleção feminina acabou vencendo por 1 a 0 Porém, aconteceu algo nunca visto antes na cerimônia de premiação O presidente da Federação de Futebol Espanhola, Luiz Robiales Estava cumprimentando as jogadoras que estavam recebendo as suas medalhas antes de irem para o pódio E enquanto ele cumprimentava uma das atletas, ele simplesmente pegou e beijou ela à força Isso tudo acontecendo ao vivo ali durante a cerimônia de premiação O jogador em questão era a Jenny Hermoso, que é atacante da seleção espanhola Inclusive, após toda a comemoração, quando a seleção foi para o vestiário Ela acabou fazendo uma live, velando que não tinha gostado da atitude do presidente Que não conseguia esboçar a reação, já que foi pega de surpresa Luiz Robiales acabou postando um vídeo pedindo desculpas e se retratando pelo ocorrido Porém, o cara sofreu muito hate aí nas redes sociais Mas e você, o que achou dessa história? Me segue pra mais